Mário Botafogo é operário de Várzea Grande. Cristiano derruba Luizão na área. O juiz marca pênalti contra o Botafogo. Mosca bate e faz operário 1 a 0. Aqui a chance do Botafogo se recuperar. Cláudio Adão é derrubado na área. Pênalti marcado em favor do Botafogo. O próprio Cláudio Adão bate, mas o goleiro mão de onça. Mostra que é fera mesmo e dá adeus às esperanças do Botafogo. Botafogo é esse roxo. O cantor e deputado Aguinaldo de Motto não se conformou com a atuação do time. invadiu o campo, paralisou a partida e foi cobrar de Cláudio Adão a oportunidade perdida. Timote conseguiu chamar a atenção, mas o que tudo indica a bronca não serviu para nada. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo 0. No grupo N deu América em primeiro, Coritiba em segundo. Os eliminados são Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. O jogo terminou mesmo com operário 1, Botafogo do Rio, operário de Várzea Grande. Obrigado.